Salve, salve todo mundo do mundo, rapaziada, é o seguinte, hoje é um vídeo muito especial, galera, porque é muito especial, porque hoje o Rambinho vai passar a noite aqui com a gente na casa dos caçadores de Nendelich. Chama! E bom, galera, o que vai acontecer hoje? A gente armou um plano pro intruso, tá ligado? O Rambinho tá aqui na casa, como vocês viram no vídeo, o Rambinho já tá aqui, e a gente vai passar a noite aqui com ele. E tem sempre aquela famosa hipótese, pode aparecer alguém, como também não pode aparecer ninguém, tá ligado? Tipo assim, a gente pode ficar aqui moscando à toa e não vir ninguém, é bom também, tá ligado? É muito bom. Não, isso é ótimo. É, porém, mano, o que que é? Você viu? Não, não, não. Vamos pegar o Rambinho logo, mano. Vamos. Vai ser alguma coisa lá, viado. Não na árvore. Para, gente, amor de Deus. Ah, pelo menos ele tá com o Rambinho, já pegou, já solta ele. Tá, enfim, vamos lá. A gente colocou ele ali dentro, ali, do... Do container. Do container, então... Vamos lá pegar ele já, e a gente vai ficar posicionado, galera, ali na sala. Por que ali na sala? Porque a gente quer ficar de boa. Nossa, mano, a gente tem que apagar aquela cruz que o doente do moleque fez. Não quer nem ir lá. Nossa, que moleque doce. Ó, Pia, eu vou coisar aqui, então, ele já tá com a coleira dele, você pega. Tá. Galera, por que que o Rambinho tá usando coleira? Ele tá usando coleira porque a gente precisa segurar ele, senão ele vai... Ele vai... Ele vai... Ele vai... Tipo, pros lugares sem a gente querer, tá ligado? Sem a gente saber, tá? Então, o que que eu vou fazer também, eu vou posicionar uma GoPro aqui fora, pra ela ficar gravando em vários tempos, tá ligado? Ó, como vocês podem ver, eu já até meio que deixei aqui. Ó, aqui, galera, tem uma GoPro e o... Eita piga! O que que ele tá olhando pra lá? Ele tá olhando muito pro muro, viado. Hã? Ele tá olhando muito pro muro, mano. Mas, tá bom. Rambinho, tá tudo bem? Ó lá, que estranho. Rambinho, vamos levar lá pra dentro, lá. Rambinho, tá bem? Ele tá estranho, velho. Tá, olha, tá diferente. Ele tá sentindo, acho que alguma movimentação na casa, viado. É. Vai queimijar. Tá, enfim. Galera, eu vou deixar essa câmera aqui fora filmando, tá bom? E a gente vai pegar e deixar aqui como forma de segurança, tá ligado? Essa câmera, como eu disse, ela dura em média de umas 3 horas de gravação, tá? Então, já vou deixar ela gravando e até gravar a bateria, porque vai que a gente consegue captar alguma coisa, beleza? Então, bora? Bora. Vamos, Rambinho, entra pra dentro da casa. Entra. Rambinho, vem. Isso. Entra. E, galera, vamos fechar as portas primeiro, né? Não vai ter problema. E, ô, galera, o Rambinho vai ficar aqui com a gente, tá? É, pra jogar um play também. Eu vou... Olha isso. Rambinho, calma. Olha, olha. Olha a felicidade dele, Pia. Ai, que visão. Cadê a bebêzinho do páscoo? Vai, vai, vai. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, Rambinho. Ui, Rambinho. Isso tá tudo molhado. Que baba. Então, galera, é o seguinte. Vamos ficar aqui. Eu tenho 40% de bateria da minha câmera. Então, eu vou deixar a minha câmera filmando também. E, mano, é tipo assim... Calma, Rambinho. Para, para. Olha isso. Calma, Rambinho, calma. Foi igual um chicote na minha cara o rabo dele. Ele é muito louco, mano. Então, é o seguinte. Vamos ficar aqui um tempo. Tá tudo gravando já, tá? E bora. Passar a noite. Só que agora é insegurança. Calma, Rambinho. Calma que ainda vai colocar um vídeo do seu papai. O vídeo do Renato. Pra assistir. Vai, pega o controle. Galera, então vamos ficar aqui de boa. Tá ligado? Curtindo, assistindo alguma coisa no YouTube. Olha lá. Já abriu, Caçadores de Lenda. Ah, eu quero ver esse vídeo do Renato aqui. Que ele perdeu a aposta lá. Rambinho, você vai assistir também, tá? Calma. Vai pra lá. Fica aqui. Quietinho. Quieto. 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 Isso. Quieto. A minha tatuagem. Ai. Para. Vamos assistir lá, galera, então. Bora. Partiu. Quieto, rapaz. Você tá muito desobediente. Ai, ai. Bom, galera, é o seguinte. A gente tá assistindo o vídeo aqui. Olha que merda. Acabou a internet. E o Rambinho, mano, já tá mais calmo. Já tá mais observador, tá ligado? Tipo, ó. Como você pode ver, mano, que ele fica sempre muito, muito atento, tá ligado? Ó, tipo, orelha em pé mesmo, mano. Deixa eu segurar ele um pouquinho. Vou me sentir a força do bicho. Calma. Ei. Calma. Olha isso. Olha isso. Calma, Rambinho. Calma. Calma, cara. Você tá muito estressado, no meu gosto. É, mano, ó. Tá se inquietar. Calma, Rambinho. Calma, calma, calma. Ó, orelha em pé. Mano, tipo assim, eu vou ficar filmando sempre. A câmera lá fora tá filmando. Mano, vamos desejar aí que nada aconteça, né? Sim. Mas se acontecer, a gente tem o brabo aqui com a gente. A gente tem o Rambinho. Ai, calma, Rambinho. Deixa eu arrumar aqui. Ai, deixa eu arrumar aqui, Rambinho. É. Então é isso aí, galera. Vamos ficar um tempo aqui. Já a gente volta. É, galera. A gente ainda tá sem a bosta da internet. Tá ligado? Sem a internet. O Rambinho, ele não para de olhar lá pra fora. Ó, ó. Olha isso. Mano, acho que ele tem que explicar alguma coisa. Sério. Acho que tá. Olha isso, eu juro. Mano. Ó, olha aqui, ó. Olha isso, olha isso. Tá muito atendido lá na fora. Ó, ó. Tá bem Rambinho. Tá tudo bem? Ah? Olha isso, mano. Mano, ele tá muito atento. Tô com medo dele. Ai, ai, ai. Pega, Rambinho, vai, Rambinho. Vai, Rambinho, pega, pega. Pega, Rambinho. Pega, Rambinho. Pega, Rambinho. Tá pegando. Tá pegando. Rambinho. Calma, Rambinho. Calma, Rambinho. Calma, Rambinho. Calma, Rambinho. Calma, não, não. Volta, segura. Calma, Rambinho, calma. Pega. Cama, Rambinho. Calma. Viado. Oh, caraca. Porra, pegou o neve. Viado. Vamos lá. Olha isso, olha isso. Olha isso. Calma, não, 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 não. Calma. Volta, Rambinho. Não, não, ele tá olhando Caraca, velho, calma, ei, calma Calma, calma, calma Calma, você viu? Viado, filho de céu Calma Meu coração Caraca, olha isso Calma, ei, calma Espera Calma Ele quer pular, mano, ele quer ir atrás dos caras Não, ai, sai o correndo, sai o correndo, sai o correndo, mais um, tem um aqui Tem um aqui, tem um aqui Leva ele pra longe Vem, vem cá, deixa eu puxar ele Vem, 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 Rambinho Vem Pega o GoPro, pega o GoPro Calma Calma, olha ele, tá muito louco Desliga o GoPro Desliga o GoPro Calma, Rambinho, calma, respira Toma água, toma água da piscina mesmo Já dessa vez, cara Não, acho que esse cara não volta mais Você que tá, Renato, seu próprio cachorro te atacou, viado É, você não sabe só, Renato, né, velho Quer dizer, vai que ele se sente assim, e é ele Vai que ele sente como... Não, se fosse o Renato, irmão, jamais ele sair correndo Não ia atacar, né Não ia atacar, mano Ei, calma, respira Ele tá louco, mano, ele tá louco Olha isso, ele tá louco Eu achei que ele ia pegar, viado Você achou? Eu tava correndo de trás, tava vendo, parece que ele ia pegar um Um baixinho O baixinho Foi o baixinho que chegou, na hora que chegou o baixinho, eu saio correndo, mano Caraca, mano Que sorte, gente Nossa, mano Quase que ele pegou, viado, os cara Mano, os cara não vai voltar, viado Que isso, mano Eu tô em choque, tio Eu tô em choque também Tô muito em choque, juro Mano, o Rambim fez um belo trabalho Rambim, do céu, você merece ração das premium Merece, pedigree Pia do céu O que que aconteceu agora? O que que acabou de acontecer? Tão correndo muito atrás dos caras Mas, viado, os cara tá dentro do condomínio ainda É uma coisa Ela vai ter que ficar com os cachorros Os cara não vai voltar Ele tá levando pra algum lugar, né? Deixa eu ver Vem, vem Vem, vem 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 Calma, Rambim Calma Tô falecendo Tô falecendo Viado do céu Olha lá, Rambim Olha lá Ó, ó, ó Só olha, só olha Vem Viado do céu Vem, vem Vem, vamos pra casinha dele Que eu vou fazer tomar água Que eu aconselho Vem Mano Do céu Toma água Olha aqui, ó Toma água aí Mano do céu, viado O que que aconteceu, viado? Tô sentindo muito seguro com o Rambim aqui Muito Nossa, mano, mas que isso, mano O Rambim correu muito atrás deles Viado, eu não sei o que falar Eu não sei o que falar, viado Eu juro pra você Ó, o Coronado chegou Olha lá Chegou bem na hora do rush, viado Que sorte que você chegou Que susto, velho Que isso? Bitbull, mano Bitbullzão Bitbullzão Ele pulou muito em C Nossa Pô, os intrusos Acabou de vir aqui Mentira Real Ele botou pra correr, mano Ih, ah, esse cachorro é monstro, mano Olha, ele abre a porta, mano Calma Galera, se fixe Vou acabar o vídeo por aqui Vamos analisar as imagens da câmera Editor, coloca o replay aí Pera, o cara vai voltar Das imagens que conseguiu pegar, tá? Coloca aí Pega, Rambim Pega, Rambim Tá pegando Rambim Calma, Rambim Calma, Rambim Bom, galera, vocês viram aí as imagens, mano Que apareceu aí O Rambim botou os caras pra correr Pra cacete, fi Nossa Os caras não voltam mais Era dois caras Um anão E um grande Os caras não voltam mais, mano Não voltam junto Nem a pau, viado Vai ser difícil os caras voltar Mas vai chegar Vou até pegar esse bar, cara Se aparecer esses caras Você vai ganhar? Não, então, pai Você veio num dia perfeito Deu estar com o Rambim aqui, mano Não, hoje é o dia mais seguro da casa É hoje, viado Tem que mais soltar ele Quando esses caras vêm? Nós soltou Nós soltou Ele foi correr atrás, cara Ele quase pegou um pequenininho Mas pegou um e pulou o muro Quase ele pulou o muro do vizinho Quase Que Rambim é musica Tá de parabéns, cara Tá de parabéns, meu amor Tá de parabéns Não, Rambim foi monstro Quase pegou os vistos Não, vestiça Vestiça Quase pegou eu Será que eu sou um intruso? Ele vai um tapão na cara do bicho Então é isso aí, galera Se você gostou desse vídeo Vai deixando muito seu like Ative o sininho pra você não perder Na notificação Tamo junto Deixa o like se você curtiu A atuação do Rambim hoje, fechou? Deixa muito, muito like mesmo Mano, eu quero ver Geral mesmo Metendo no like Arregaçando, tá ligado? Pro YouTube recomendar E mostrar pra galera Que o Rambim é zika, tá ligado? Ele é um Ele é um verdadeiro Mascote dos caçadores de negros Não tem Ele é o mais bravo, tá ligado? Então é isso Tamo junto Valeu, falou e Fai Fai